Salve, salve meus irmãos! Bom, mais um ponto intuído de Preto Velho Vou cantar ele pra vocês agora Espero que vocês gostem O nome dele é A Vitória Vai Chegar Salve aos pretos velhos Adorei as almas Nego velho sentado no seu toco Pediu pra seu menino Buscar fumo de rolo Fimando Com a cachimba na mão Fazendo a oração Perdendo proteção E lá esse nego fez a reza A filha que se preza A demanda vai levar O filho que confia em Nego velho Abre seu coração Que a vitória vai chegar Nego velho sentado no seu toco Pediu pra seu menino Buscar fumo de rolo Fimando Com a cachimba na mão Fazendo a oração Perdendo proteção E lá esse nego fez a reza Filho que se preza Essa demanda vai levar O filho que confia em Nego velho Abre seu coração Que a vitória vai chegar Adorei as almas Salve aos pretos velhos Quem gostou Curte Compartilha com o irmão Fica muito feliz Axé pra todo mundo